Bem-vindo, a centavagésia é uma quadragésima quarta aula do curso de funções do canal Passa a Passo. Bom, antes de adentrar no assunto dessa aula, eu tenho aqui um recado para vocês. Todo conteúdo disponível neste canal é gratuito, porém, se você desejar contribuir para este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se, cujo link está na descrição deste vídeo. Bom, agora entrando aqui no tema deste vídeo, que é esse exercício aqui, ó. Deseja-se construir um retângulo de semiperímetro P, de modo que o maior valor possível para a área seja 36. Então, o valor de P é alternativa A, B, C, D ou E. Bom, eu sei que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Eu vou chamar a minha base aqui, ó, do retângulo de B e a altura de A. Eu sei que o perímetro é a soma das bases e das alturas. Então, eu tenho aqui, ó, base mais a base, altura mais altura. Isso vai me dar o quê? B mais B, 2B. A mais A, 2A. Agora, o exercício me pede, ó, o semiperímetro. Semiperímetro é o quê? É o perímetro dividido por 2, né? Porque é a metade do perímetro. Então, isso vai me dar B mais A. Prosseguindo, eu tenho aqui, ó, minha área vai ser igual ao quê? A B vezes A. Por que B vezes A? Porque eu estou chamando a minha altura aqui, ó, de A. Perceba que eu estou fazendo tudo isso aqui porque eu vou extrair daqui uma função polinomial do segundo grau, né? Uma função quadrática para resolver esse exercício. Bom, o próximo passo agora é fazer o quê, ó? Eu tenho aqui, ó, que meu perímetro é igual a B, B mais A. Eu vou isolar o A, para assim poder substituir aqui na fórmula da área. Então, eu vou ter, ó, P igual a B mais A. Portanto, o A, se eu isolar aqui, vai ser igual ao quê? A P menos B. Pego o B, passo para o outro lado da igualdade, né? Fica negativo. Substituindo aqui, ó, na área, eu vou ter o quê, ó? B vezes P menos B. B vezes menos B, menos B ao quadrado. B vezes P, BP. Perceba que isso aqui, ó, tem a mesma configuração de uma função polinomial do segundo grau, de uma função quadrática. Porém, é uma função que não tem o quê? O coeficiente C, cujo coeficiente C é nulo, é zero. Eu tenho aí o coeficiente A e eu tenho também o coeficiente B. Qual é o coeficiente A aí? É o valor negativo aqui, ó, que eu tenho multiplicando o B ao quadrado. Seria aqui, ó, menos 1. Por quê? Porque B aqui está fazendo meu papel de X. Por quê? Porque o B aqui é a minha variável. Aqui, ó, o meu coeficiente B que multiplicaria a minha variável X é o P, é o P que multiplica o P. Sendo assim, ó, pra ficar mais claro, eu tenho aqui, ó, esta é a configuração de uma função polinomial do segundo grau. Esta minha função aqui, ó, da área, ela tem esta configuração aqui, ó. Coeficiente A vezes X ao quadrado mais B vezes X. X aqui, ó, ao quadrado é o B ao quadrado. O A é esse sinal negativo, ele vale menos 1. O B, ó, é o X. O P, aqui, ó, vale o menos que o B. E eu sei que sempre que eu tiver uma função quadrática, uma função polinomial do segundo grau, cujo coeficiente A é negativo, ó, o que que eu vou ter? Uma parábola com a concavidade voltada pra cima. Não, voltada pra baixo, né, concavidade voltada pra baixo. Desculpe, gente. Uma parábola com a concavidade voltada pra baixo. E quando eu tenho uma parábola com a concavidade voltada pra baixo, o Y do vértice é o seu ponto máximo, é o ponto onde ela atinge o maior valor. Agora, por que que eu tenho que saber isso? Porque é simples. O enunciado aqui diz, ó, deseja-se construir um retângulo de semiperímetro P, de modo que o maior valor possível para a área seja 36. Ou seja, o ponto máximo da minha parábola vai ser 36. Por isso, ó, que eu fiz todo este passo a passo pra extrair daqui uma função polinomial do segundo grau, pra que eu possa aplicar aqui, ó, o Y do vértice, a ordenada do vértice. E foi por isso também, ó, que foi necessário pegar o perímetro, ó, e dividir por 2, porque, ó, semiperímetro. Agora, prosseguindo aqui na minha resolução, o Y do vértice, ó, é menos delta sobre 4 vezes A. Delta se calcula como B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vou substituir, portanto, aqui, ó, os meus valores. Qual é o meu B? Meu B, ó, é o P. Então, P ao quadrado. Qual é o meu A? Meu A é menos 1, ó. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Por quê? Porque C aqui é nulo, ó, C aqui não existe. Dividido, ó, por 4 vezes menos 1. Não esquecendo o sinal negativo aqui, ó, da fórmula. Então, eu vou ter, ó, 4 vezes menos 1, 4 vezes 0, 0. P ao quadrado, então, vai ficar sozinho. 4 vezes menos 1, menos 4. Negativo com negativo, ó, vai me dar o quê? Positivo. Então, eu vou ter, ó, P ao quadrado dividido por 4. E Y do vértice vai ser igual a P ao quadrado dividido por 4. Só que eu sei o quê? Que o Y do vértice, o ponto máximo da minha função quadrática, é 36. Portanto, ó, pra saber o valor do perímetro, basta isolar aqui. Então, ó, 4 aqui tá dividindo P. Se eu passar pro lado de cá, ele vai multiplicar o 36. Se desse lado da igualdade ele divide, do outro lado ele multiplica. Então, ó, 4 vezes 36, vai me dar o quê? 144 igual a P ao quadrado. P ao quadrado, portanto, vai ser igual o quê? A raiz quadrada de 144. Raiz quadrada de 144 é 12. Portanto, a alternativa correta, ó, é a alternativa A. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se gostou do canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.